Lá, 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 l A gente sabe da importância da previdência na vida da gente Se nossos direitos são muito nossos e ninguém vai reter a mão Só quem trabalha a vida inteira conhece bem o desejo de envelhecer Com saúde e segurança sem ser roubado na esperança Por isso tudo a gente pode dizer um não, digo não, digo não, não, não A essa faça do Bolsonaro a tal capitalização Pra terminar a gente quer viver em paz com emprego e com amor por um Brasil Com Lula livre e forte pro trabalhador Lula livre! Lula livre! Lula livre!